Mais empregos em maio. O Brasil registrou um saldo positivo de 32 mil novas vagas com carteira assinada no mês passado. Os dados são do Caged, o Cadastro Geral de Empregos e Desempregados. Depois de mais de dois anos de desemprego, a oportunidade de voltar ao mercado chegou com uma vaga de atendente em uma padaria de Brasília. É bom trabalhar, né? Porque ficar desempregado não é muito bom não. Além do Clayton, milhares de outros brasileiros conseguiram uma colocação no mercado de trabalho no mês de maio. Segundo dados do Caged, entre contratações e demissões, o saldo ficou positivo pelo terceiro ano consecutivo, com mais de 32 mil novas vagas com carteira assinada. Agropecuária, construção civil e serviços foram os setores que mais empregaram. Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste tiveram saldo positivo nos novos postos de trabalho. No acumulado do ano, de janeiro a maio, o saldo de empregos no país também foi positivo. Foram criadas mais de 350 mil novas vagas. Para o governo, o resultado deve melhorar com a aprovação de reformas, como a da Previdência, que pode acelerar o crescimento econômico. A gente sabe que tem um resultado mais forte de contratação, mas a gente sabe que depende de outras coisas que estão travando a economia. Desculpa a insistência, mas é a reforma da Previdência. A gente tem um nó fiscal bem importante aí que a solução é a reforma da Previdência. Legenda Adriana Zanotto